Beleza galera? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Gomes do canal Fábio Gomes Viaja pelo Andrés, né? Alicente Estradeiro Eu vim trazer pra vocês aí o vídeo, né? A gente foi lá no encontro Terapia da BR Dia 26 de 10 de 2019, né? Agora em outubro, esse mês E por sinal, mais uma vez, né? Bem organizado aí por Joseny, a Kátia, né? Sua esposa Eu vim trazer pra vocês esse pequeno vídeo aí E mostrar pra vocês como é legal, como é que eu vou participar Conheci muitas pessoas lá, galera Que não ouvia aí, só via pelos canais aí, pelo YouTube Dizer que, nossa, foi muito bom Participei do primeiro e do terceiro Temos o segundo, mas não deu pra me participar E no dia 15 de dezembro Vai ter o nosso amigo Zeca na BR, né? Zequinha, que é o cofraria dos amigos, né? Vai ter aqui nenhum das lágrimas Então, sem mais delongas Roda a vinheta aí Aí, galera Aqui no encontro dos amigos estradeiros, né? Olha o futebol aí da galera aí, ó Mostrando pra vocês aí, né? Olha o futebol da galera aí Aqui organizado por Kátia e Joseny Muito legal aqui, viu, galera? O ambiente muito legal mesmo Sabe? Era um encontro aí que já tava marcada há muito tempo Olha só Olha o espaço Olha quantas estradeiras aí, ó Olha quantos carros Ali tem o... O espaço pra comida, né? O buffet, né? A galera se acabando aí na piscina, né? Olha só que maravilha, hein? Aqui é o sítio... Acho que é... É canto do jambeiro Depois eu vou olhar lá na frente lá o nome lá e colocar aí no vídeo Muito bom aqui, galera Eu tô aqui participando também Olha só Irmão Rubens aí na... Aqui o... O Corolla Estradeiro Olha aí, tá vendo? Olha eu não vou não Tá aqui fazendo um vídeo Tá boa Aí, ó Galera curtindo aí, ó Fazendo um vídeo aqui Vou mostrar pra vocês aí Esse é o... É o clima dos estradeiros, né? Aqui não tem... Aqui não tem restrição Chegou É só se juntar, né? O senhor Joseny e a dona Kátia A gente tá de parabéns pela organização aí Né? Agora eu vou mostrar um pouquinho Um pouquinho lá dentro, né? Pra vocês verem aí Mostrar um pouquinho lá dentro Ver se eu consigo saltar a cerca aqui Deixa eu passar Aqui, ó Aí a galera jogando aí, ó Galera aí no pibolinho, ó Esse aqui é conhecido, ó A Reginaldo Regis O Dedé O Britão nas paradas aí, ó Tá conhecendo o homem aí E aí, Britão? Beleza? É nóis aí Beleza? É nóis aí É nóis Brincando Pois é, é isso aí Tem que curtir mesmo, né? Aí, ó Galera aí, curtindo Tá aqui mostrando Aqui Já vem aí, ó Já vem aí jogar também Olha aí, galera Muito top aqui, viu? Ó, o bife ainda tem, ó Quem quiser comer ainda tá na hora Aqui é o encontro do terapias na BR Olha só quanto carro aqui do lado de cá também Tá vendo? Muito bacana, galera O encontro aqui, ó O negócio tá lotado aí, ó Tá lotado Tá vendo? Tá arranjado Vou chegar até ali também pra me mostrar Aqui, ó 8,30 do Tarjado aí, ó Vou chegar aí, vou chegar aí, ó Aqui, ó O Jonas gravando O seu Tarjado Aí, ó Aqui é Humberto Humberto Prazer É nóis aí, ó Já assisti lá o sininho de anos Isso Aqui eu vou fazer um comentário também Exatamente Faz um comentário aí Valeu, obrigado É nóis Tá, tamo junto Tamo junto aí Olha só aí, galera Muito bom aqui, galera Muito bom mesmo Vou dar um pause aqui E vou mostrar lá o futebol agora Olha lá, olha lá Aê, ó o futebol da galera aí, ó Aê, galera Que é o Terapia na BR Olha lá, ó Olha lá, galera Aqui, ó Parquinho Olha lá, o parquinho Vou encerrar o vídeo aqui, viu, galera Um abraço a todos aí Falou